A gente falou de escorregamento de terra aí, de desabamento, desde a época do Haddad, até antes e daí por diante, se falava em transferir pessoas de área de risco para lugares habitáveis, mas hoje são quase um milhão de pessoas morando em área de risco. Não dá para resolver isso nessa sua administração, nem na próxima, talvez nem na próxima. Mas o que é que a Prefeitura tem feito para minimizar isso, hein? Para você ter uma ideia, apenas para colaborar com a sua fala, nós vamos entregar nesses quatro anos 25 mil unidades habitacionais, que é recorde na história da cidade de São Paulo, mas ainda assim a gente tem uma quantidade imensa de pessoas na fila da Coab, morando em sub-habitações na cidade de São Paulo, em áreas de cortiço, em áreas invadidas. Aquelas que são o risco mais eminente, a gente faz o trabalho durante o ano preventivo, mas salgo em torno de 20 mil famílias no aluguel social na cidade de São Paulo, né? Retiradas de áreas de risco. Tanto que a gente não teve essa quantidade imensa que a gente viu Brasil afora, de pessoas soterradas, de outros problemas. A gente não viu isso repetir aqui na cidade de São Paulo, graças a Deus, né? Era um trabalho feito pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado, em especial, mas que possibilitou a gente chegar nesse número até agora, graças a Deus, sem nenhuma vítima fatão. Olha, o Prefeito Bruno Covas está falando ao vivo desse programa especial da Band sobre uma crise enorme de enchente em São Paulo, um verdadeiro dilúvio, como não se vê há muito tempo. Nem sei se foi aferido realmente que se em 76 choveu, tanto como choveu hoje, mesmo porque os equipamentos não eram os mesmos, não havia cobertura jornalística como a hoje. Hoje você tem uma noção quase que total da cidade, ou por câmeras da CT, ou pelos helicópteros que estão voando, ou pelos mobilinks que estão espalhados pela cidade, não sei não, viu? É difícil você comparar a enchente de hoje, a última enchente lá em 76, foi maior ou não? Aqui é tudo mostrado ao vivo, você vê praticamente ao vivo, ou então em câmeras gravadas, do que está acontecendo em uma cidade que tem 23 milhões de habitantes. Prefeito, o senhor montou um gabinete de crise exatamente pelo que aconteceu na cidade, e qual é a projeção de hoje para amanhã? O rodízio está suspensa, eu sei. Se o sujeito tomar eventualmente multa em alguma área, essas multas poderão ser suspensas. E se esse gabinete de crise realmente está montado e vai ficar montado até quando? A gente já estava conversando pelo telefone desde a madrugada, mas já fiz uma reunião do comitê de crise com o secretário de obras, de superfeitura, de segurança urbana, da saúde, da educação, secretário da assistência, secretário de governo, secretário de comunicação, para que a gente possa ter todos os dados disponíveis e sempre tomando as principais medidas, já que não falta atenção e recurso para poder responder o mais rápido possível a essa emergência. Como você mesmo mencionou, hoje o rodízio está suspenso na cidade de São Paulo. A gente aguarda aqui a manifestação da central de monitoramento, que a todo momento vai mudando onde estão as nuvens com as chuvas, mas a previsão é de mais chuva ainda durante essa semana. Então vamos verificar a questão das escolas municipais, das UBSs, do transporte, para que a cidade possa responder com a maior brevidade possível a essa questão. Queria agradecer ao governador João Dória, que também me ligou, colocou o governo do estado à disposição, estamos trabalhando em parceria para que a gente possa responder o mais rápido possível a esse problema. Bom, uma coisa é clara, não é? Me parece óbvio que se tivermos uma situação parecida para amanhã, o rodízio também será suspenso. Você não falou das multas aí, porque pode ter gente tomando multa e passando em faixa de ônibus, que está transitável e às vezes tomando multa para o radar... As faixas de ônibus estão liberadas apenas para os caminhões da Enel para poder fazer o trabalho aqui na cidade de São Paulo. Elas não estão liberadas para a população. Então, continua valendo restrição de faixa de ônibus.